Item 10, processos 48.500, 23.07, 2014, 44, 23.44, 2014, 63, 23.43, 2014, 16, 23.61, 2014, 90 e 23.62, 2014, 34. A autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida, referente à implantação de reforços e instalações de transmissão, sob responsabilidade das centrais elétricas do sul do Brasil. Diretor relator, doutor Tiago Barros. Os reforços das instalações de transmissão em análise constam da consolidação de obras de transmissão volume 1, rede básica. Por meio da nota técnica nº 225, de 2014, SRT, em 1º de agosto de 2014, e da nota técnica em complementar, nº 250, também de 2014, da CRT, de 14 de agosto, a superintendência de regulação apresentou seu posicionamento técnico, recomendando que fosse autorizada, a EletroSul, a instalação dos reforços que constam na tabela 1, com o estabelecimento do valor das parcelas de receita anual permitida. A EletroSul foi informada, inclusive tem a nota complementar já em análise, dadas as manifestações da EletroSul, que foram encaminhadas no dia 12 de agosto, e que constam nas folhas 64 dos autos. A SRT destacou que, no que se refere ao seccionamento da linha de transmissão 230 KV de Biguaçu Blumenau, na subestação Gaspa II, considerando as justificativas apresentadas pela concessionária, e o traçado previsto, no qual todas as torres localizam pontos de mudança de ângulo ou de fim de linha, foram considerados os quantitativos apresentados pela concessionária, para os itens de estrutura, escavação para execução de fundações, concretagem para fundação e isoladores, no cálculo da RAP referente ao empreendimento, utilizando, contudo, o preço unitário disponível no banco de preços de referência da ANEL para os itens restantes. Ressalta-se que a extensão de 2 km utilizada foi corrigida para 1,95 km, conforme informado pela própria transmissora. A SRT também destacou que, considerando a necessidade imediata do empreendimento, o cronograma de implantação de reforços para a subestação Biguaçu foi adequado para 24 meses, prazo usual para reforços de porte e complexidade compatível com os a hora em análise. Em 18 de agosto, fui sorteado como relator desse processo ao relatório. Procuradoria. Trata-se de pedir de autorização de parcela de RAP. O fundamento legal está no artigo 17 da Lei nº 9.074 e nos artigos 6º e 7º do Decreto nº 2.655, de 1998. A procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa sob aspecto de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Os procedimentos e mitodologias adotados nessa análise atendem ao que dispõe o submódulo 9.7 do PRORET, de que está aprovado pela resolução 435. Em atendimento ao disposto ao artigo 6º da Portaria do Ministério de Minas e Energia, nº 319, de setembro de 2008, conforme a metodologia apresentada na nota técnica 137 da SCT, SFF e SRT da ANEL, foram aplicados sobre os valores de investimento os valores redutores relativos ao regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura, o REID, instituído pela Lei nº 11.488. A Tabela 1 apresenta para os reforços referentes ao contrato de concessão, nº 57.2001, os valores de investimentos calculados pela ANEL, o percentual do OIM adotado e a respectiva parcela adicional de RAP, considerando-se o perfil decrescente para o recebimento da receita e o enquadramento do empreendimento na resolução 4.4.3 de 2011. Então, está mostrando a tabela, esses são os valores referentes ao investimento, OIM e a RAP correspondente. Tem uma continuaçãozinha dela, né? Que é a substração GASPA2. Não vou me abster de ler todos, mas o total dos investimentos são da ordem de R$ 39.408.716,23, e a RAP resultante é de R$ 6.251.397,93. A Tabela 2 apresenta para os reforços referentes ao contrato de concessão, nº 010.2005, os valores de investimentos calculados pela ANEL, juntamente com o percentual do OIM adotado e a respectiva parcela adicional de RAP. Temos aí também a tabela. O total dá R$ 40.791.681,08, e a RAP dá R$ 5.603.987,84. A referência de preços é julho de 2014. Por fim, a SRT destacou que o resultado da Tabela 1 representa o valor da parcela da RAP para a remuneração do serviço de transmissão, calculado com base na vida útil dos equipamentos, com recebimento a partir da data de início de operação comercial, e, 2, que o reajuste de valores deverá ser realizado pelo índice estabelecido no contrato de concessão. Se é levado entre a União e a Concessionária de Transmissão. Tudo posto, dada a necessidade de instalação dos equipamentos citados no relatório, entendo que a recomendação constante da nota técnica da SRT, a 225, que é a nota complementar a 250, ambas de agosto de 2014, merecem ser acolhidas. Haja vista que restou comprovado que os dispositivos legais e regulamentares foram observados no cálculo da receita anual permitida. Em face do expor-se, considerando que consta nos processos 48500-002361, 48500-002342, 48500-002343, 48500-002307 e 48500-002362, voto pela emissão de resolução autorizativa, para autorizar a Eletro-Sul Centrais Elétricas S.A. Eletro-Sul a realizar os reforços das instalações de transmissão sob sua responsabilidade, estabelecendo o correspondente valor das parcelas de receita anual permitida a preços de junho de 2014. É o voto. Em discussão, o doutor Tiago aqui estreando, relatando um processo, menos complexo para não ter nenhum... É um bom começo, não é? Um bom começo. Esse eu queria jogar no bloco, mas não deu tempo. Tiago, eu tinha só uma sugestão, se a gente pudesse, no dispositivo, especificar os valores da RAPSA. Claro. Se for, evidentemente, é apenas uma, acrescentar, contrato tal, rapital, contrato tal, rapital, só para ficar mais claro aí o dispositivo. Recomendação aceita. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, pela emissão de resolução autorizativa, que autoriza a Eletro-Sul a realizar reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade, estabelecendo o correspondente valor das parcelas da RAP, a preço de junho de 2014, que será especificada no voto, conforme a sugestão. Próximo item. E aí E aí